Estamos de volta e o fim de semana chegou e a gente tem dica de agenda cultural pra você. Quem traz as informações é a Mônica Arruda. Mônica, boa noite pra você. Tem um evento especial em Ilha Bela, né? Conta pra gente. Boa noite. Oi, Fabiana. Boa noite pra você e pra todo mundo. Exatamente, né? Essa é a primeira edição do Ilha Bela Sunset, né? Que na verdade começou hoje lá na Ilha Bela e esse evento traz muitas atrações de graça pra população de hoje até domingo, viu, Fabiana? Os três dias de programação incluem DJ, bandas locais e também artistas de destaque nacional. O evento acontece no centro histórico da Ilha Bela, de graça, né? E o festival é a partir de quatro horas da tarde. A ideia de fazer um evento assim mais cedo é para que o público possa aproveitar não só as atrações musicais, mas também os bares e restaurantes do centro histórico. O movimento, né, Fabiana, na cidade neste período fora de temporada. Como disse, essa é a primeira edição do ano, mas o Ilha Bela Sunset já se tornou uma tradição no calendário da cidade por ser um evento que aproveita o pôr do sol e as belezas naturais da ilha como cenário. É justamente uma chance, né, de curtir Ilha Bela fora do verão. Mesmo no outono, a cidade tem um clima agradável para curtir aí todas as atrações. Hoje, sexta-feira, o principal show é da banda mais bonita da cidade. No sábado, o destaque fica por conta do Biquíni Cavadão. E no domingo, quem fecha o festival é o cantor Arnaldo Antunes. Mas vale lembrar que todos os dias, antes dos shows principais, tem apresentações de DJs, bandas locais animando a festa. Lembrando, a programação começou hoje e vai até domingo. O Ilha Bela Sunset é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, com apoio da Associação Comercial e da Record TV Vale. O evento acontece na Praça das Bandeiras, na Vila, no Centro Histórico de Ilha Bela, a partir de 4 horas da tarde. E o melhor é de graça, aberto ao público. Imperdível, hein, Fabiana? Com você. Com certeza, maravilhoso. Ainda mais nesse local paradisíaco, né? Quem puder ir, vai ser ótimo. Obrigada, Mônica. Boa noite pra você. Obrigada, Mônica. Obrigado.